E aí pessoal, tudo bem? Boa sexta-feira pra vocês! Hoje aqui é dia de jogo do Brasil, vamos com tudo, quartas de final. Eu tô passando por aqui, na verdade, pra falar com vocês sobre a importância, o significado de ter saúde emocional e saúde espiritual. Eu trabalho desenvolvimento humano há muito tempo e tenho formação em coaching, que é uma metodologia capaz de ajudar a pessoa a sair do ponto onde ela está e atingir, cumprir a meta dela com excelência emocional, principalmente avaliando o quanto a gente se descontrola por nada. E infelizmente, hoje nós vivemos num mundo onde nós nos baseamos mais naquilo que a gente não tem do que naquilo que a gente tem. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Se a gente for fazer um paralelo em como era Jesus, o rei dos reis, vamos refletir sobre ele. O rei dos reis, Jesus Cristo, fez a sua entrada em Jerusalém, não em cima de uma carruagem, não em cima de, meu Deus, cheio de pompa, cheio de... Não, não, ele simplesmente fez a sua entrada triunfal em cima de um jumento, em cima de um jumentinho. Vocês têm noção disso? E é tão bacana você trabalhar para ter saúde emocional e saúde espiritual, porque você consegue fazer essas pontes, você consegue fazer essa correlação. Se o próprio rei dos reis, que tinha tudo, tinha tudo para entrar com pompa, com muito significado material, ali em Jerusalém, entrou em cima de um jumentinho, por que a gente insiste em ficar tão focado naquilo que é material? E pior, a gente adoece porque a gente batalha a vida inteira e liga a nossa felicidade a coisas que nós não temos. Então, é por isso que eu faço o que eu faço hoje. E por isso que a coisa mais grandiosa que aconteceu na minha vida foi trabalhar a saúde emocional e a saúde espiritual. A saúde emocional não nasce com a gente. A única coisa que nasce conosco é a nossa inteligência cognitiva, ok? Que se desenvolve com o nosso crescimento. Agora, a inteligência emocional, como eu reajo a uma determinada coisa, ela vem para nós com treino, com exercício. E na mesma pista está a saúde espiritual. E o que é a saúde espiritual? Não é a sua religiosidade, não é os rituais que você faz, mas sim o tipo de relacionamento que você tem com Jesus, o quanto você é capaz de entender que Ele veio para te moldar e te ajudar a ter equilíbrio. Então, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi trabalhar a saúde emocional e a saúde espiritual. Para vocês terem uma ideia, eu já comecei a fazer a leitura da Bíblia por completo e isso me faz um bem danado. Porque o que é pertinente à inteligência espiritual? Tem a ver com a qualidade das escrituras. Quanto mais você lê, mais fé você tem. Mais relacionamento você adquire, sabe? E eu achei tão engraçado ontem que uma pessoa fez um comentário aqui falando que eu praticamente estou num surto e eu quero continuar nesse surto. Um surto psicótico foi a palavra que ela ou ele utilizou, um haters, né? Que eu estou num surto psicótico, mas eu quero continuar nesse surto. Porque se com um surto psicótico eu consigo ter equilíbrio entre as minhas emoções e a minha saúde espiritual, eu digo pra você, entre no surto psicótico também. Me chama muito a atenção a pessoa fazer um comentário como esse simplesmente porque você escolhe estudar a parte emocional e a parte espiritual, inclusive pra poder ajudar outras pessoas. Então, e mais, você usa uma doença que você mal sabe da onde ela vem, entende? E causa espanto mesmo quando você tem a sua espiritualidade evoluída, quando você tem um relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, causa um choque mesmo nas pessoas. Por quê? Porque você encara as coisas com o olho, com o olhar humano, com o olhar completamente humanizado, que é o previsto. O problema é que nós estamos acostumados com o descontrole. Nós estamos acostumados com as pessoas lidam com as coisas empurrando com a barriga. E a causa disso é um estrago, nossa, tremendo em todas as áreas da nossa vida. Então, o meu convite hoje pra você é que você reflita se o próprio rei dos reis entrou em Jerusalém, fez a sua entrada triunfal na Terra Santa com um jumentinho, porque nós colocamos a nossa felicidade naquilo que nós não temos. Tem gente que diz assim, ó, ah, eu serei feliz quando eu tiver, nossa, um apartamento lá de frente pro mar. Eu vou ser feliz? Ok, não é pecado você querer ter mais. O problema é você relacionar a sua felicidade com aquilo que você não tem. E aí é que os descontroles acontecem. Lembre-se, saúde emocional não nasce com você. A sua inteligência cognitiva, sim. A sua saúde emocional, não. E você precisa trabalhar pra ter isso. Trabalhar paralelo à sua saúde espiritual. E espiritualidade não tem a ver com religião. Ela tem a ver com a sua coerência em se aprofundar cada vez mais no seu relacionamento com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. Tá bom? Então, se eu tenho surto psicótico, eu quero continuar no surto, porque graças então ao surto, eu me tornei a pessoa que eu sou hoje. Ok? E o mais legal é que a saúde emocional é entender um comentário desse e ainda brincar. Por quê? Porque a pessoa que não tem equilíbrio emocional, ela leva tudo a ferro e fogo. Eu não. Eu olho isso e penso, meu Deus, olha como a pessoa, olha como a pessoa enxerga. Mesmo que seja zoeira, mesmo que a pessoa tá tirando uma com a minha cara, a mais prejudicada é ela, não eu. Porque eu sei lidar com isso perfeitamente. Eu tiro um barato também, na mesma linha e na mesma proporção. E mais, na medida que essa pessoa vai se deteriorando em termos de desrespeito com o outro, eu me preparo cada vez mais, inclusive pra abrir os meus braços pra recebê-la e poder ajudá-la a tratar as emoções dela e principalmente a buscar por um vazio, que a pessoa que atinge o outro, ela tem um vazio emocional e espiritual muito grande. Que ela tenta cobrir de todas as formas, mas não consegue. Então, a pessoa que perde o tempo dela pra deixar uma mensagem dessa, usando uma doença que é muito séria, pra tirar um barato com a cara dos outros, ela não sabe, mas ela é tão vazia quanto o próprio comentário dela. Então, na verdade, quem precisa de saúde emocional e saúde espiritual, nesse caso, é a própria pessoa, né, que gasta o tempo dela falando um monte de besteira, entende? Mas eu tiro um barato também, eu zoe também, eu quero continuar um surto psicótico. Aliás, a pessoa, inclusive, se refere que eu, como se fala, que a minha família e o meu filho estão correndo risco. Olha que coisa! Meu Deus do céu, eu quero que minha família e o meu filho corram mais risco, porque quem tentar me tirar do surto, vai ser pior. Se tentar me tirar do surto psicótico, vai ser pior ainda. Tá bom? Combinado? Então, equilíbrio na saúde emocional e na saúde espiritual é a bola da vez. E isso faz toda a diferença pra você se manter num relacionamento, pra você abrir portas. A pessoa que tem espiritualidade, ela tem luz. A pessoa que tem o equilíbrio nas emoções, ela é bem-vinda, ela é confiável. Ok? Combinado? Tchau! Um beijão e até a próxima!